E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Já se inscreva no canal e deixe um like para dar aquela fortalecida, pois hoje nós vamos aprender uma coisa que quase ninguém sabe, digamos assim. Como usar um pendrive no seu Oculus Quest 2. Você pode assistir seus filmes e também ver fotos e tal, assistir seus arquivos do Quest 2 com seu pendrive. O que a gente vai precisar de hardware? Vamos precisar de um adaptador OTG. Se você for em qualquer loja de eletrônica e pedir um adaptador OTG, USB tipo C, eles vão te dar essa pecinha aqui. De um lado é USB A, que seria USB normal, como a gente fala. E do outro lado é a C, que conecta no Quest. Aqui eu tenho um pendrive também. Não, esse aqui é de 4GB, mas pode ser maior, não tem problema. Ele está formatado em FAT32. Eu confesso que eu não testei em outros formatos, mas se vocês puderem testar aí. Para formatar o pendrive é super simples, né? Eu vou até mostrar aqui para quem não sabe. Geralmente ele já vem formatadinho, então não tem muito erro, né? Mas você conecta o pendrive no seu computador, vem em meu computador, acha ele aqui, botão direito, formatar. Cadê, 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 cadê? Formatar. Aqui, formatar. Aí deixa o tamanho que é o tamanho que ele tem, FAT32, e dá um OK em iniciar aqui e pronto, está formatado. Aí é só jogar os arquivos dentro dele e fazer o nosso tutorial aí. Outra coisa que a gente precisa saber para esse tutorial, que é muito importante, é usar o SideQuest. Se você não sabe usar o SideQuest, assista o meu vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou vai nas playlists ali em tutoriais de realidade virtual, vai ter o vídeo do SideQuest. Pois a gente vai usar o SideQuest agora, eu não vou ensinar a configurar todo o SideQuest nesse vídeo de novo. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Conectar o seu pendrive, formatar, colocar uma pastinha com o vídeo que você quer, para fazer o teste se vai funcionar esse tutorial, né? Eu já coloquei os vídeos aqui dentro. Eu já adianto para vocês aqui, para não fazer ninguém assistir o vídeo todo e depois ficar decepcionado, eu não consegui assistir vídeos em realidade virtual, né? VR mexendo a cabeça assim, não consegui. Vou explicar dentro do vídeo aqui porque, se tiver alguém aí que saiba um pouco mais dessa tecnologia do que eu, que posso agregar, deixa aqui nos comentários, dicas, ou se conseguiu, diga como é que é. A gente já grava outro tutorial e substitui esse. Beleza, então? Coloque o seu vídeo aqui dentro do pendrive, tenha o adaptador OTG. Conectamos o Quest 2 no computador com o cabo e abrimos o SideQuest. É isso que a gente vai ter que fazer. O SideQuest, não esqueçam de ver o vídeo de como configurar, porque não é só abrir o SideQuest que ele já vai funcionar. Aqui está o meu SideQuest aberto. Vamos apertar aqui, que é onde tem as tasks, no caso o que está sendo feito no Quest de instalação do SideQuest. No caso não tem nada, porque a gente não colocou nada agora, né? Então vamos fazer assim, deixa eu ver um jeito que a gente consiga acessar a área de trabalho, para vocês terem uma visualização bem legal. Assim. São esses arquivos aqui que a gente vai precisar. Na verdade, na verdade, a gente precisa de um só. Mas eu vou colocar todos e vou explicar para vocês, porque eu coloquei todos eles, tá? Para dar mais opções para vocês. São três arquivos, vou deixar na descrição do vídeo, uma passinha com eles dentro, para vocês puderem baixar. Vou botar no meu servidor ali do Mega. Se você estiver usando o celular, que eu acho difícil, geralmente já vai fazer pelo PC, mas usem o Google Chrome para baixar se for no celular. A gente só vai pegar esses três arquivos aqui, super fácil. Clica neles, arrasta para cima de SideQuest aqui e larga. Pronto. Eles estão instalando. Eu vou cancelar. Na verdade, não. Eu vou colocar. Porque eu já tenho eles instalados, mas vai que pode dar algum bug aqui se eu cancelar pela metade, né? Então vamos deixar eles instalar por cima, não tem problema. Aí, quando ficar tudo verdinho, fechou. Pronto. Está tudo instalado. Praticamente já está feito. Você já vai conseguir acessar o pendrive no seu Quest. Esse aqui eu descobri olhando um vídeo, até se eu achar de novo o canal ali, eu coloco na descrição. É um vídeo de um chinês ou japonês. Eu não sei que linguagem era aquela. Letras tudo estranhas que a gente não entende. E eu fui vendo o vídeo do cara e pegando nomes de aplicativos e tal, mais ou menos assim. E consegui descobrir esse aplicativo, que é super fácil. E é uma coisa até, se for olhar, bem óbvia. Mas que no YouTube não tem ninguém explicando isso. A gente fecha aqui. Close Side Quest. Excite. Pronto. A parte aqui do PC está feita. É só isso aqui. Agora a gente vai desconectar o Quest aqui. Eu já vou tirar ele. E vou fazer a gravação da imagem lá dentro. Vamos ver como é que vai ser. Se eu conseguir gravar todos os passos. Se não, eu vou falando para vocês aqui. E vocês vão seguindo aí quando vocês ligarem o Quest de vocês. O que a gente vai fazer aqui? Entrar em aplicativos. Aqui tem duas maneiras de acessar. A gente vai estar aqui e vai estar em tudo. Não vão aparecer aqui porque não são aplicativos oficiais. Certo? A gente vai entrar aqui em TV. E eles aparecem aqui em canais. Ou aplicativos. Aqui em cima tudo. E aí desce e vem em origens desconhecidas. Bem fácil. Os dois aplicativos que a gente instalou na verdade foram três. ES File Explorer e Gerenciador de Arquivo+. E VLC. VLC é um Player de Vídeo. Não é Player VR. É Player de Vídeo normal. Como eu falei para vocês no começo. Eu não consegui fazer funcionar os VRs ainda. Os File Explorer e Gerenciador de Arquivos. É aquele mesmo gerenciador de arquivos que você tem no seu celular. Que você acessa as pastinhas e tal. Do seu pendrive. Que você bota a parte OTG no celular. Ou cartão de memória. Mesma coisa. Mesma coisa. Então vamos abrir aqui o que eu gostei mais. Que foi o Gerenciador de Arquivo+. Os dois fazem a mesma coisa. Porém. O File Explorer. Ele tem mais coisas. E já tem um Player dele que já abre os vídeos. O Gerenciador de Arquivo+. Também tem um Player dele. Só que para mim saiu sem som. Então por isso eu botei os três ali. Porque é bem levinho e bem fácil. Então a gente vem aqui. Gerenciador de Arquivo+. Se ele pedir permissão para alguma coisa. Bota Permitir e pronto. Aí vamos em Armazenamento USB. Ok. Abriu aqui. Já está dentro do Armazenamento USB. Eu botei a partinha Teste. Aqui eu tenho dois vídeos VR que eu estava testando. E um vídeo meu aqui fazendo Freestyle com a bola. Eu vou abrir o vídeo VR aqui. Para vocês verem. Se eu clicar só nele. Esse aqui é pesadão. Deixa eu abrir outro aqui. Olha. Esse é o vídeo VR. Só que não tem como jogar para o rosto. Fica na telão. Então. Já está travando um pouquinho o Quest. Porque é por causa da gravação. Não sei se vai sair travando para vocês. Mas esse outro vídeo também é a mesma coisa. Aí eu instalei vários players VR no Quest. Vários. Até tenho aqui ainda. Abrir com. O que você pode fazer? Clicar e segurar. Com o gatilho. Com o gatilho você clica e segura. Vem aqui em mais. Abrir com. E escolhe um player. VR Player. Vários VR Player Pro. Vários que eu coloquei aí. Mas não nem deu certo. Ele abre aqui. Pergunta como é a imagem. Eu já cliquei em todos. Aqui não foi. Olha. Às vezes abre. Às vezes não abre. E quando abre. Abre assim. Em tela. Não tem como puxar para o rosto. Então. Não teve jeito. Já cliquei de tudo ali. Quase estraguei o programa. Então. O que a gente vai fazer aqui? Ou você pega e abre o vídeo normal. Se sair com um som aí para vocês. Show de bola. Eu não vou botar esse meu freestyle aqui. Porque ele está com uma música. Que tem direitos autorais. E se não sair com. Com o áudio. Você clica e segura. Mais. Abrir com. E seleciona o VLC. Que foi um aplicativo. Que a gente colocou para dentro junto ali. VLC. Ele vai. Abrir o vídeo também. Não vídeo VR. Vídeo normal. Vamos botar com VLC aqui. Ele abre. É um player melhor. Do que o que vem desse gerenciador de arquivos. Tem umas opções. Tem configurações. Tela cheia. Tem mais coisas. Então o VLC é bem legal. Bem útil. Agora eu vou mostrar o outro. Gerenciador de arquivos ali. Que é o ES. File Explorer. Eu não quis recomendar ele. A princípio. Porque ele já deu um bug comigo aqui. Na primeira usada. Caso alguém queira. Ele tem bem mais coisas. Aqui você abre o menuzinho dos armazenamentos. Aconteceu de novo o bug. Que eu não queria que acontecesse. O ATG fica em 0% de uso e carregando. E não abre. Aí ele fica ali demorando, demorando e não abre. Então por isso eu botei ele junto ali. Porque estava funcionando até agora. Caso para vocês ele pode ser que funcione tranquilamente. Não de bug nenhum. Então se quiserem colocar também. Testar. Ele é mais moderno. O player dele é melhor. Já não precisa nem botar o VLC. Ele já funciona bem. Então eu preferi. Gerenciador de arquivos mais. Junto com o VLC. Por isso eu deixei os três arquivos para vocês ali. Simplesmente vem. Abre aqui. E bota para. Aqui eu vou colocar. Depois eu vou tirar o som. Ele puxou com o player dele. E funcionou com o áudio. Então. Está meio bugado. Como tudo. Na tecnologia. Tem sempre os seus bancos. Então aqui funciona de primeira. Com o áudio. Mas tiveram vezes que eu coloquei. Ele ficou sem áudio. Esse vídeo aqui. Então. Deixei o VLC para vocês. Caso queiram. Se funcionar com o áudio. O próprio player aqui. Do gerenciador de arquivos. Show de bola. Não precisa nem usar o VLC. Mas eu gostei do VLC. Porque ele tem outras opções. Abrindo ele aqui. É isso aí então pessoal. O tutorial está completo. É só isso. É só instalar esses três aplicativos. Na verdade. Se botar só esses gerenciadores de arquivos. Você já acessa. O armazenamento USB. Já abre suas fotos. Já abre seus vídeos. Como eu falei. Só aquele bugzinho ali. Que talvez vocês tenham que usar. O VLC player. Sobre o VR. Se alguém quiser ajudar. E rodar os vídeos. Em realidade virtual. Eu não consegui. Porque tem vários players bons. Ali no próprio Quest. Mas eles não aparecem aqui. Não aparecem aqui. Esses daqui. São todos que eu coloquei. Usando o SideQuest. Aí aparecem. Eu até estou pensando. Em pegar um player desse. Que já tem. Original no Quest. Achar ele na internet. E jogar com o SideQuest. Para ver se vai aparecer aqui. Esse vai ser meu próximo teste. Mas se alguém conseguir fazer outros testes aí. Manda nos comentários. Que a gente vai se ajeitando. E expandindo essa mensagem para todo mundo. Fechou então pessoal. Agradeço por terem visto o vídeo. Qualquer coisa é só chamar. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.